Esse negócio de namorar não é com nós mais não. Salve DJ NR Beat, tamo junto. Pra não falar que eu não tentei, sim eu tentei, sim eu tentei, sim eu tentei. Botei o meu love em jogo, botei pra quê, botei pra quê, botei pra quê. E com romance eu vou parar, já vou avisar, já vou avisar antes de vir me perguntar. E com romance eu vou parar, já vou avisar, já vou avisar antes de vir me perguntar. Porque eu não vou namorar, eu não vou casar, solteiro eu vou ficar. E no jet o pai vai chapar, porque eu não vou namorar, eu não vou casar. Meus gole eu vou abraçar, e nos ole o pai vai chapar. Porque eu não vou namorar, eu não vou casar, solteiro eu vou ficar. E no jet o pai vai chapar. Salve DJ NR Beat, tamo junto. Pra não falar que eu não tentei, sim eu tentei, sim eu tentei, sim eu tentei. Botei o meu love em jogo, botei pra quê, botei pra quê, botei pra quê. E com romance eu vou parar, já vou avisar, já vou avisar antes de vir me perguntar. E com romance eu vou parar, já vou avisar, já vou avisar antes de vir me perguntar. Porque eu não vou namorar, eu não vou casar, solteiro eu vou ficar. E no jet o pai vai chapar, porque eu não vou namorar, eu não vou casar. Meus gole eu vou abraçar, e nos ole o pai vai chapar. Porque eu não vou namorar, eu não vou casar. Solteiro eu vou ficar, e no jet o pai vai chapar.